Tô me sentindo tão bem, não tava conseguindo não escrever os meus sons Eu que sou letrista, eu que me garanto, agora eu tô de volta então segura o refrão Ficaram felizes, pensaram que eu tinha parado no tempo Mas o tempo é o meu remédio Seja bem-vindo de novo, positividade tá de luto Quem gostou do sofrimento Que eu vou sorrir mais, vou transar mais E aquela que me chateou, vou te dizer só, bye, bye, bye Que eu vou sorrir mais, vou transar mais E aquela que me chateou, vou te dizer só, bye, bye, bye Que eu vou sorrir mais, vou transar mais E aquela que me chateou, vou te dizer só, bye, bye, bye Que eu vou sorrir mais, vou transar mais E aquela que me chateou, vou te dizer só, bye, bye, bye Tô me sentindo tão bem, não tava conseguindo não escrever os meus sons Eu que sou letrista, eu que me garanto, agora eu tô de volta então segura o refrão Ficaram felizes, pensaram que eu tinha parado no tempo Mas o tempo é o meu remédio Seja bem-vindo de novo, positividade tá de luto Quem gostou do sofrimento Que eu vou sorrir mais, vou transar mais E aquela que me chateou, vou te dizer só, bye, bye, bye Que eu vou sorrir mais, vou transar mais E aquela que me chateou, vou te dizer só, bye, bye, bye Que eu vou sorrir mais, vou transar mais E aquela que me chateou, vou te dizer só, bye, bye, bye Sorrir mais, vou transar mais E aquela que me chatiu, vou te dizer só Bye, bye, bye